Trânsite Arquitetura Patrocínio Império Persa Home Design Casieri Essenza Casa e Jardim Macrovision Home Theater e Automação Bedding Favorita Botique Quintino Zart Home Design Espaço Moldura Minuto E Elite Design Olá, estamos no ar e começa agora mais um Trânsite Arquitetura. E no programa dessa semana você confere duas matérias imperdíveis. Dá só uma olhada. Maisa Bonissone conversou com a arquiteta Carol Gomes sobre o projeto de um apartamento de um jovem casal que gostaria de uma decoração moderna e minimalista. Além disso, em visita a Bedding, eu conversei com a gerente Ana Cabral sobre conforto de dia e à noite. Vale a pena conferir. E o trânsite foi até Xangrilá registrar um pouco do que aconteceu na inauguração das Artes Litoral. Quer saber mais detalhes? Então continue ligado que nós já voltamos. Camas, estofados, conforto de dia e à noite. Esse assunto interessa muita gente e por isso mesmo eu fui até a Bedding e conversei com a gerente Ana Cabral. Para saber mais detalhes, confira a matéria. Bom, eu que estou aqui na Bedding com a Ana Cabral, gerente da loja. A gente vai conversar sobre conforto em qualquer hora do dia. Porque agora então é a Bedding dia e noite. Como é que funciona isso, Ana? Bom, Larissa, é um prazer te ter aqui de novo. Estava com saudades. Bom, dia e noite. Durante a noite a gente já acompanha o nosso cliente há muitos anos. Então trazendo o que existe de tecnologia de ponta no mundo, né? E agora no dia também, que é a parte living, que é a parte de estofados, poltronas. Então a gente agora está nesse nicho também. Por isso, dia e noite. E aí vocês trabalham com a linha Natuzi, isso? Isso aí, a gente trabalha com... Somos uma loja exclusiva da Natuzi. Então são sofás italianos, em couro. Então é uma delícia que a gente já... Estamos inclusive sentados num deles. Então é um conforto, além do conforto, a beleza, né? Porque sofá não pode estar aliado só um item, tem que ter os dois. E na Natuzi, aqui na Bedding, a gente tem todos os modelos da linha deles. Então o cliente consegue visualizar e sentir o que a gente está falando. Então é muito bom. Então aqui no showroom, na área dia, temos sofás, aquela coisa mesmo do dia, dos momentos confraternização, família, enfim. E à noite, então, um espacinho mais intimista, dormitório. E o mais interessante que a gente criou, que depois a gente vai ver nas imagens, é conseguir aliar essas duas coisas juntos. Então a gente consegue ter a cama, o colchão, junto com o sofá. Porque se a gente for analisar, a gente fica, quando a gente chega em casa, a mesma parte do tempo no quarto. Então a gente ir ficar, por exemplo, num dia chuvoso, que tu não quer sair, ficar o dia todo na cama, se torna cansativo e chato. Então a gente colocar uma poltrona legal, um sofá, criar um espaço gostoso, conseguindo agregar tudo isso junto, é uma delícia, né? Então, e sendo assim, a gente também agora está com uma linha de design diferente. Então a gente está com umas camas legais, uns boxes legais, que ficam bonitos, não somente aquele box quadrado, é uma cama mais intimista, uma cama mais legal. E também desenvolvemos um colchão, que ele é feito à mão, com o que existe hoje no mercado de tecnologia, conforto, durabilidade e com marca própria nossa. O quarto deixou de ser dormitório, né? Hoje em dia a gente faz muitas outras coisas, além de descansar, ler um livro, assistir a TV. Então é importante, assim, se conseguir fazer uma ambientação, né? Claro, até porque o casal, cada vez mais, trabalha os dois fora. Então é o ritmo de criança. Então quando tu consegue ficar só os dois, e mesmo muitos levam trabalho pra casa, então, pelo menos está ali, está pertinho. Pode estar em mundos diferentes, mas não deixa de estar perto. Então foi esse intuito que a gente criou, de conseguir aliar essas duas coisas juntas. Soluções pra total relaxamento e exemplos reais de um verdadeiro refúgio. Isso mesmo, que o casal consegue aproveitar esses pequenos momentos que se dão pra si juntos no mesmo local. Tá certo, então, né? Realmente é um lugar muito acolhedor e a gente entra aqui, a gente já se sente, né? Bem recebido, bem acolhido, muito gostoso. A gente às vezes se apega muito na beleza, na estética e acaba muitas vezes esquecendo o que se traz dentro do colchão. E nós aqui, a gente não só cuida da beleza, como o que tem dentro. Então foi trazido sistema de molejos diferenciados, que é uma mola diferente de uma mola de força, com resistência, porque ele é um colchão macio. Ele traz a lã, que agora, né, a lã é extremamente térmica. Então pode muito bem ter aliado ao inverno pra ela te deixar quentinha e no verão ela ser extremamente fresca. Tem o látex, que é natural, linho. Então é um colchão que ele é feito natural. Então é uma cama, assim, ó, que foi desenvolvida cuidadosamente, trazendo a beleza externa e o que tem dentro do que existe hoje no mercado, em tecnologia natural, trazido da natureza pra um colchão. Por isso que é tão importante, além do projeto, né, a pessoa vir admirar e ver como realmente tá muito bonito, mas também vir aqui e consultar com vocês, porque realmente existe muita coisa por trás, né, não é só beleza. Não, e até, claro que a gente tá falando um pouco meio artificial, mas o cliente vindo aqui, ele vai saber pra que que serve cada tecnologia dessas, o que que influencia cada item desse no seu corpo, na sua noite de sono, no bem-estar e na durabilidade do produto. Ana, e além da tecnologia, a Bedding se preocupa muito também com a diversidade, né? Isso aí, Larissa, porque a gente como viaja o mundo e a gente entende também que cada ser humano é único. E cada ser humano necessita de uma necessidade, de um conforto específico. Então aqui na nossa empresa a gente tem mais de 50 modelos de colchões pra poder o cliente achar o que mais se adapta a si. Então não é simplesmente um quadrado, é um conforto, é cada um precisa... Como é que eu vou... Trabalhar as particularidades de cada indivíduo. De cada indivíduo, porque um precisa de uma cama um pouco mais firme, outro tem uma necessidade de uma cama um pouco mais macia, então um precisa acomodar melhor o ombro e o quadril. Entre o casal existe diferenças de peso, então a gente precisa atender eles. Então é só vindo, o cliente vindo até a loja pra gente poder achar dentro da gama de produtos que a gente tem o conforto adequado pra si. Tá certo então, só queria então que tu convidasse as pessoas pra virem visitar a Bedding e agradecer a sua entrevista mais uma vez. Muito gostoso conversar contigo. Eu também te agradeço, um bom retorno e eu convido todos vocês que estão em casa pra virem visitar, conhecer os estofados também, que tem uma gama de opções pra vocês verem. Esse novo lançamento que traz a nossa marca e o nosso produto cuidado, especialmente pra vocês que estão em casa. No próximo bloco a gente vai conversar com a arquiteta Carol Gomes sobre um projeto que ela mesma denomina como... Moderno e cheio de texturas. Não sai daí não, a gente espera você. Transite Arquitetura Patrocínio Casieri Império Persa Home Design Essenza Casa e Jardim Macrovision Home Theater e Automação Bedding Favorita Botique Quintino Zarte Home Design Espaço Moldura Minuto E Elite Design Meu nome é Andréa Magalhães. Eu sou apaixonada por arquitetura, especificamente em arquitetura de interiores. Acho que eu faço que realmente eu não trabalhe, eu me divirto, me divirto com a profissão. Realmente trabalhar com arquitetura de interiores é gratificante demais, tanto como pessoa, como profissional, pra mim é uma paixão. Eu sou formada pela Ubra de Canoas e eu cheguei a fazer o curso de arquitetura, porque eu já trabalhava com decoração de interiores, mas eu vi a necessidade realmente de me tornar uma profissional mais capacitada. O Elite Design pra mim é uma paixão. Eu acho que... Eu sempre procuro falar, vocês vão escutar eu falar em amor e paixão, mas é uma coisa que faz parte realmente dos meus trabalhos. E escolher o Elite Design pra fazer parte da minha carreira é um grande orgulho. Eu já fiz cinco anos, tô indo para o sexto ano de Elite Design e ele realmente, ele consegue captar a essência do projeto, consegue mostrar a alma do projeto. Isso me faz com muita alegria, cada vez mais, antes mesmo das meninas fazerem o lançamento do ano, eu já tô lá de carteirinha, querendo fechar o contrato e estar lá fazendo parte desse Elite. É realmente uma paixão. Eu sou a arquitetra Andréa Magalhães, profissional Elite Design. Eu sou a arquitetra Andréa Magalhães, profissional Elite Design. Eu sou a arquitetra Andréa Magalhães, profissional Elite Design. Eu sou a arquitetra Andréa Magalhães, profissional Elite Design. Eu sou a arquitetra Andréa Magalhães, profissional Elite Design. Mês de aniversário da Jilly Sam Motors, com um presentão de ofertas para você. Jilly EC7, por apenas 46.900 à vista, à pronta entrega. Você dá uma entrada parcelada, tem até 60 vezes para pagar e de brinde leva tapetes e película. E mais, o Jilly EC7 tem 3 anos de garantia. Mês de aniversário, Jilly Sam Motors. Venha fazer o Test Drive na Ipiranga 7090. Carol, esse é um projeto super moderno, contemporâneo, de um jovem casal. Sim, era um casal novo, os dois são médicos. E quando eles me procuraram, eles falaram... Eles já tinham uma ideia de um conceito moderno, de uma linha mais masculina, com uma minimalista, né, que acabou resultando, então, no apartamento, assim. Vocês fizeram bastante obras, mais especificamente ali próximo da cozinha, até para integrar a cozinha, mas sem mostrar tanto, assim, daquele espaço. Como é que foi feita essa obra? O que é que tu pensaste para resolver, solucionar esse espaço? O primeiro trabalho, logo que eles me procuraram, foi mexer na planta baixa. Porque eles tinham comprado um apartamento, mas que eles não estavam tão satisfeitos com a disponibilidade dos cômodos, né. A cozinha, eles acharam que estava muito fechada para a sala, eles queriam uma sala maior, eles queriam, assim, a integridade entre a cozinha e a sala melhor, né, resolvida. E também a gente tinha outra questão, que a gente não tinha óleo de entrada. A pessoa entrava no apartamento e já tinha uma circulação. Então, eram esses dois pontos, assim, principais. Para isso, a gente mexeu em paredes, mexeu no estrutural, mexeu no elétrico, forros de gesso, mas foi uma obra, assim, bem organizada, no prazo, no custo, que acabou dando tudo certo e a gente conseguiu concluir, assim, com êxito. Muito bacana foi essa solução, né, da bancada ali, que lembra um pouco um pub, né, algum lugar onde eles podem receber os amigos e todos ficarem bem confortáveis por ali. Ali virou o coração da casa, né. Ele é um ponto principal que integra cozinha, churrasqueira, jantar e estar. E é uma bancada de bar, né. Então, assim, eu acho que ficou muito agradável para, num jantar com amigos, sentar ali no centro da casa, porque mesmo que tu tenha um grupo maior de amigos, podem sentar uns no jantar, outros no estar, ou alguém está fazendo alguma coisa na cozinha e os outros são na mesa do bar, né. Acho que ficou bacana, assim. E essa forma inusitada de ser um bar, em vez de ser um bar linear, né, voltado para a churrasqueira ou para a sala, ele é um bar quadrado que se abre para todos os lados. Carol, e esse é um apartamento onde a incidência de luz externa já é muito grande, né. O que é que tu pensaste também na hora de eles criarem cenas aqui dentro do apartamento também, na questão da iluminação? É, essa incidência de luz, assim, natural, né, porque como todo L da sala é de vidro, entra muita luz. Então, isso me possibilitou ter alguns materiais mais escuros, né. Eu estou usando muito o preto aqui e o cinza grafite. Isso foi possível porque eu tinha uma incidência de luz e ia ficar interessante. Então, a cozinha é toda preta com cinza, né. Depois o bar volta, o tom preto, a entrada é toda uma cor cinza grafite, né. E mesmo assim fica agradável para quem vem, né, durante o dia. E durante a noite a gente criou um jogo com forros de gesso, com sancas e uma iluminação mais intimista. E na área íntima, o que é que tu pensaste, assim? Eles são um casal, assim, que não gosta de muitos elementos, muitos adereços, muitos adornos, né. É, eles são bem minimalistas, assim, eles gostam do essencial, para eles é interessante. Na área íntima, a gente já tinha outra incidência de luz. Então, a gente já partiu para cores mais claras, né, no quarto do casal predomina o branco. Daí a gente já só jogou um azul marinho na cabeceira, para fazer um contraste também. Mas daí são ambientes mais claros. Ele tem um filho de 18 anos, o Sandro, que também a gente queria um quarto para ele estudar, um quarto para ele relaxar. Daí ficou predominando o branco com um pouco do cinza, para deixar bem masculino também. Um quarto jovem, assim, que ele adorou o resultado, não queria mais sair do quarto. E também tem, tu usaste também, papel de parede, né, no dormitório. Isso, no dormitório a gente escolheu um papel de parede azul, assim, manchado, que a gente gostou bastante. E no lavabo a gente escolheu muito, assim, viu muitas opções de um papel de parede. Ficou muito interessante, também com os tons cinza e pretos da sala. Você que está assistindo o Trânsito de Arquitetura aqui na TV, saiba que também pode acessar o nosso canal exclusivo no YouTube. Basta acessar youtube.com.br barra transito de arquitetura e ficar ligado com a gente a qualquer momento. A gente volta em instantes. 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 Chegou o mês de aniversário da Dili Sam Motors, com um presentão de ofertas para você. Dili GC2, por apenas R$ 31.900 à vista. A pronta entrega. Você dá uma entrada parcelada, tem até 60 vezes para pagar e de brinde leva tapetes e película. E mais, o Dili GC2 tem 3 anos de garantia. Mês de aniversário de Dili Sam Motors. Venha fazer o Test Drive na Ipiranga 7090. Aconteceu no início do mês a inauguração da nova filial da Zart Home Design. A Zart Litoral chegou em Shangri-La com o mesmo mix de produtos na matriz de Porto Alegre. Revestimentos, metais e cerâmicas de altíssima qualidade em um ambiente amplo e elegante. A gente está convidando a todos para conhecer a Zart do litoral. É uma extensão da loja de Porto Alegre. Depois de um ano e meio que a Zart nasceu, eu e o Fernando, meu sócio, a gente desenvolveu o projeto de trazer essa experiência aqui para o nosso litoral. O conceito aqui da Zart é trabalhar praticamente com produtos exclusivos. Então a gente está trazendo produtos que os nossos clientes não vão conseguir achar em outras lojas. O caso da Hansgrohe, agora o caso da Dune. Só produtos super diferenciados. Bom, a Zart Litoral, apesar de ela estar localizada aqui em Atlântida, ela está preparada para atender clientes do litoral, claro, mas também de Porto Alegre, do interior do estado, enfim. O veranista que mora no interior e está vindo veraniar aqui, está construindo sua casa aqui no litoral. A Zart está aqui justamente para isso, para poder atender ele aqui. Mas se ele tiver também uma obra no interior do estado e quiser comprar com a gente, a gente vai ter o maior prazer em atender eles. Uma situação que é bacana é a sinergia que a gente pode ter entre as duas lojas, a loja de Porto Alegre e a loja do litoral. Muitos dos nossos clientes que estão construindo aqui no litoral são de Porto Alegre. Então, com a estrutura das duas lojas, a gente pode facilitar bastante a vida deles, tendo o maior conforto de muitas vezes que querem fazer, escolher produtos, especificar. Não precisa vir até aqui, também pode ter o conforto escolhendo o litoral, sempre nós trabalhando em parceria. Boa noite a todos. Eu vim aqui então prestigiar o evento da inauguração da nova loja Zart aqui no litoral, que está sendo inaugurada em Atlântida. E fiquei assim, muito impressionada com a diversidade de produtos, a qualidade dos produtos, os fornecedores que estão participando aqui do empreendimento da loja. E para dizer que eu fiquei muito encantada com essa diversidade e qualidade que eu estou encontrando aqui nos pisos, revestimentos, louças, metais. Tem pisos importados, nacionais, revestimentos também. Acredito que os proprietários estão de parabéns por essa linda loja e tenho certeza que vai servir muito bem o litoral. O litoral está precisando de uma loja assim para melhor atender os clientes. Não só do litoral, porque na verdade o litoral reúne pessoas do Rio Grande do Sul inteiro e muitas vezes do Brasil também. E acredito que essa loja vai muito bem servir a todos que vierem aqui conhecer e vão se encantar. Bem, a Zarte vem complementar o que o litoral já vem há bastante tempo necessitando, que é uma loja com produtos diferenciados, produtos de um nível um pouco acima do nível normal comercial, que vem atender os nossos clientes, os clientes que vêm de todo o estado e alguns até de fora do estado, para fazer a sua segunda residência, a sua casa dentro dos condomínios, de um alto padrão. E atender a este cliente eu acho importantíssimo para que ele esteja aqui, principalmente porque esse cliente vem no final de semana, de folga, e ele tem um pouco mais de tempo então para poder ter essas escolhas e fazer essas escolhas aqui no local, aqui no litoral. Bastante importante para o litoral, pelo fato de, além de trazer vários produtos muito bons, de ótima qualidade, interessantes, pelo fato de estar tudo junto na mesma loja, acaba otimizando o tempo em busca de materiais, de produtos, que teria que disponibilizar um tempo maior para buscar em várias lojas, sabe? Eu acho que isso é bastante interessante. A Sábia já entra em parceria com a Zarte desde Porto Alegre, né? E eu acho super importante, principalmente para o litoral, ter uma marca e ter uma loja desse porte, né? Com os produtos da Sábia, que é um produto específico para o arquiteto, é um produto voltado para um cliente que não gosta de produtos iguais, que quer um diferencial na casa, tanto nas cores, como no design também. E hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que você pode continuar com a gente acessando o nosso portal na internet, transitarquitetura.com.br. E não esqueça também de curtir nossa página no Facebook. Semana que vem eu volto com várias novidades. Eu vou ficar te esperando. Tchau e até lá! Espaço Moldura Minuto E Elite Design 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma